Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso, golfe negro praiano Campeão absoluto desse ano Pode ser, hein? Pode ser, hein? Aí tá cidade jovem É bom apreciar o futebol feminino Valeu, beijão Glorioso, golfe negro praiano Campeão absoluto desse ano Santos, sempre Santos Dentro ou fora do alçapão Jogue o que jogar Peça o leão do mar Salve o nosso campeão A gente vai cortar o jogo de vocês Então se eles conseguirem voltar Se quiser voltar já, pode voltar que a gente roube Entendeu? Aí tem que avisar a arbitragem Então é que daí a gente começa o jogo E não toca o jogo Agora você vai tocar em mim rápido Por exemplo A menina vem marcando Vem marcando Torcida aqui do sete Só quem é Vamos, Joicinha Vamos, Joicinha Vem, Joicinha Ó, Go… E spot DJ Vem, Joicinha Goal Goal Yeah E aí galera da Jovem, sábado é final e a gente está esperando vocês lá para dar uma força, viu? Beijão! Estamos vendo o nosso trabalho aí, espero que vocês possam comparecer e vai ser uma final bonita para todos vocês verem. E aí galera, vamos comparecer no jogo sábado para dar uma torcida aí para as meninas e dar todo o apoio para elas. Torcida jovem? Pode ir? Aí pessoal, torcida jovem, sábado 3 horas o Feminino vai estar representando lá na final do Campeonato Paulista lá no Estádio da Portuguesa, com todos os companheiros de todos lá para a gente estar junto com a gente. Aí ficou chiquei, ó! Posso fazer assim? Pode! Aí torcida jovem, nós meninos do Santos queremos muita presença de vocês, sábado 3 horas da tarde na Portuguesa Santista, lógico, a presença de vocês, tudo pode ser muito diferente. Minas da Vila vão levar o título para toda a nação Santista, valeu! Galera, vamos sábado torcer para as meninas do Santos, porque a galera precisa de vocês, as meninas aqui também, então sempre incentiva mais, é bom, afinal são as mulheres que vão estar jogando, né? Vão apreciar o futebol feminino, valeu, beijão! O que eu falo? Dá para ficar aí, bicho, dá para ver! Futebol feminino é pouco valorizado pelas torcidas, eu tô ainda vi aqui com vocês, torcida jovem, que aparecesse no final de semana para torcer pela gente. Para ver o jogo só pode ser em inglês? Pode ser em inglês! Torcida, por favor, vem no jogo sábado, sábado? Sábado. Beijo! Ready? Go! Ok, you need to come to this game, it is the most important game of the entire year, and it's a matter of life or death for us. Please co! Please co! Nacer, viver e no Santos morrer! Ah, meu Santos querido, a rua da Solvinegra!